Um dos graves pecados de Israel foi sua idolatria. Ao criarem e adorarem deuses pagãos, as pessoas rebaixaram Deus à altura desses falsos deuses e, rebaixando Deus, rebaixaram a sua própria vida. Por isso, esses lugares de adoração seriam completamente destruídos. Desta forma, seria preservada a pessoa de Deus e seria reereguida a própria imagem das pessoas. O verso 7 traz uma expressão muito importante. Para que saibais que eu sou o Senhor. Em Ezequiel, esta expressão é uma nota tônica do livro. Por não saber, Israel foi levado ao cativeiro, de modo que o cativeiro foi um processo educativo. Por meio da dura adversidade, o povo de Deus deveria aprender o que não aprendeu em tempos de prosperidade. O verso 8 traz um tom positivo. Mas deixarei um resto. Um lampejo de esperança em meio à profecia de castigo, como frequentemente ocorre nas mensagens proféticas. Alguns seriam comovidos pelas duras condições e reconheceriam ter procedido ímpiamente e, em certa medida, se voltariam para Deus. Através desse remanescente, Deus procuraria cumprir as promessas feitas anteriormente ao seu povo. Isto nos leva a pensar no remanescente, aquele povo que insiste em ficar ao lado de Deus, independentemente das circunstâncias. E você, amigo e amiga, faz parte do remanescente? Entregue a sua vida a Deus e peça-lhe, Pai, eu quero ser parte de teu povo. Eu quero continuar sendo parte de teu povo. Que Deus abençoe você neste dia.